2023 será um ano cheio de feriados prolongados, o que deve movimentar o turismo e a economia do país. A expectativa é de que o setor movimente pelo menos 74 bilhões de reais. Segundo o calendário oficial, serão 14 feriados nacionais e pontos facultativos. E de olho nessa oportunidade, as agências de viagens do país já estão se programando. O Nordeste cresce bastante, como o Sul do Brasil, já que o brasileiro que não conseguiu ir para os Alpes suíços, ele consegue ir para Gramado, para Porto Alegre, para a região de Florianópolis. Em 2023, eles devem injetar mais de 74 bilhões de reais no turismo brasileiro, um crescimento de quase 3% no faturamento do setor neste ano. O resultado é uma demanda maior nos aeroportos, nas rodoviárias, no comércio, na rede hoteleira, nos atrativos turísticos das cidades, entre outras atividades econômicas movimentadas pelo turismo, resultando em mais emprego e renda para os brasileiros. E para quem está pensando em viajar neste ano, todo cuidado é pouco na hora de programar e comprar pacotes de viagens e passagem aéreas. Procurem agências sérias, verifiquem se essas agências estão no cadastro do Ministério do Turismo, que isso é fundamental, conheça o histórico de quem está oferecendo.